E aí, meus amigos, boa noite, tudo bom? Quarta semana aqui do nosso estudo para o TED 2023, e lá o pessoal votou na maioria dos casos, e quem ganhou foi poroceratose. Então vamos dar uma passada nesse tema. A poroceratose, vamos dizer assim, é uma operação histológica muito característica, e ela mostra exatamente esse padrão de lamela cornoide, e eu vou mostrar para vocês os exemplos, que a gente vai ver aquela coluna de paraceratose sobre uma invaginação epidérmica. Essas lamelas cornoides, elas se refletem basicamente as lesões clínicas nas suas bordinhas. Então não adianta numa pápula ou placa de lamela cornoide você biopsiar só o centro e não pegar aquelas bordinhas. Então às vezes é interessante você fazer um fuso fino que pegue ponta a ponta, para que você veja as duas eminências de lamela cornoide. Uma lembrança muito importante, a poroceratose é caracterizada por lamelas cornoides, no entanto, alguns outros diagnósticos comuns você pode às vezes surgir e perceber uma lamela cornoide também, como verrugas, ceratose seborreicas, e até a doença de Balne. Então aqui são os exemplos clássicos. É interessante lembrar que os subtipos clínicos são vários, então tem a poroceratose de mibele, a actínica disseminada, e obviamente relacionada à fotoexposição crônica, onde eu vou ver uma elastose solar, e às vezes o infiltrado inflamatório um pouquinho mais evidente. Pode ser em forma linear, em forma puntata, ou uma que é mais aproximada das dobras. Então chama-se ticotrópica. Esse termo é estranho, mas é raro, e já caiu na prova de especialista. Então basicamente a gente vê essa coluna de paraceratose, aqui demonstrada no meio das duas figuras. Então essa região aqui com paraceratose em uma coluna, invagina o epitélio, e você vê pontos de disqueratose. Diferente dos outros diagnósticos diferenciais que a gente vai passar, por exemplo, ceratose quitínica, não há uma displasia dos queratinócitos. Então não tem aquela coisa do pink and blue, alternância de orto e para. Você vê a coluna, como eu vejo aqui também novamente, uma coluna de paraceratose, dentro de uma invaginação epitelial, e algumas apoptoses de queratinócitos. Nos subtipos variados de poraceratose de mibele, aqui a gente mostra uma de mibele, actínica superficial, com lesões múltiplas. O nosso caso era basicamente uma mais tipo actínica superficial, que falava-se de várias lesões, a sugestão. Então aqui eu tenho várias pequenas pápulas com as bordas bem definidas, o centro claro, então obviamente a biópsia deve ser nas bordinhas, que vão evidenciar esse padrão. Linear, obviamente, você pode fazer uma pápula, uma biópsia nessa linha, vamos dizer assim, e aí você vai ver as lamelas cornoides. O padrão das dobras é aquela peticotrópica, então a gente vê até um pouquinho mais de perceratose, acantose, então ela já tem uma apresentação um pouquinho mais diferente. Um quadro que talvez a gente nem vai ver na vida real, mas já foi cobrado no especialista. E os exemplos aqui do laboratório, quando eu vejo perceratose, a coluna de paraceratose, exatamente sobre uma invaginação do epiderme, então não é coincidência que para, para, para e três invaginações. Ao aproximar, a gente percebe coluna de paraceratose acima de uma área de uma disqueratose, então tem uma apoptose de queratinócitos aqui, até pequena, vamos dizer assim. O diagnóstico diferencial, no nosso caso da pergunta lá, era hipercromia pós-inflamatória, resumidamente não há inflamação na alteração da epiderme, e eu mostrei aqui só os melanófagos na derme superior, bem diferente da poraceratose, como eu acabei de ensinar para vocês. O líquim plano maculoso, ele vai ter um infiltrado inflamatório liquenoide, em geral a epiderme, ela tem de ser até mais retificadinha, porque é uma mácula, não uma pápula do tipo líquim plano clássico. O líquim plano maculoso também, em excelência, não há alterações da camada córnea, a não ser que seja alguma coisa traumática. Mas em sua essência, o líquim plano maculoso não lesa a camada córnea, e obviamente também vai haver a produção de melanófagos. Outro diagnóstico diferencial, que eu acho que pode dar muita confusão, é o diagnóstico de seratose actínica, que você vai ter alternância de orto e paraceratose, então isso pode confundir com a lamela. Mas a seratose actínica é uma displasia de queratinóceos, que pode levar até a uma doença de Bowen, então você vê núcleos de tamanhos diferentes, hipercromáticos. E aí vai fazer aquela alternância de orto e para. Agora, necrose de queratinóceos não é comum, diferente dessa disqueratose focal, logo abaixo da lamela cornoide. E nesse caso, a gente também vai ver a produção de pigmento melânico, de melanina nos seus melanófagos e na derma superior. Então esses eram os três diagnósticos diferenciais que a gente questionou no quiz. Tá bom? Então passei para vocês a nossa semana 4, como caso de poroceratose, espero que vocês estejam aproveitando os nossos estudos, que a gente vai se encontrando toda semana, até a segunda fase do TED. Um grande abraço.